As autoridades indianas pulsam a Greenpeace. A ONG afirma que foi notificada sobre a anulação da licença de trabalho no estado indiano de Tamil Nadu, o único em que está registada. A Greenpeace acusou o governo de danos ambientais causados pela dependência do país do carvão e pelo desmantelamento da floresta.